O decreto assinado pelo governador Flávio Dino em solenidade realizada nesta manhã no Palácio dos Leões confirma o entendimento de que para fazer justiça social é preciso combater a corrupção O Maranhão é o sexto estado do país a regulamentar a lei anticorrupção que estabelece a responsabilização administrativa e civil de empresas pela prática de atos contra a administração pública Uma das principais punições para quem desrespeitar as normas é a multa que varia de 0,1% a 20% do faturamento bruto anual da empresa Tem também a obrigação de publicar a decisão em meios de comunicação Estudo recente da Confederação Nacional da Indústria mostra que cada R$ 1 desviado pela corrupção representa um dano para a economia e para a sociedade de R$ 3 No Maranhão, segundo o procurador da República existem várias empresas fantasmas montadas especificamente para desvios de recursos públicos Muitas empresas é uma forma eficaz de combate à corrupção e isso é feito no mundo todo, isso é um espelho, não é uma criação brasileira mas é um aperfeiçoamento e trazendo ao nosso ser nacional essa experiência de outros países para aprimorar esse combate à corrupção É o fim da impunidade, o governo tem sido marcado por esse marco aqui no Maranhão que é realmente passar uma página da impunidade Enquanto vigora a impunidade, vigora o convite para novos atos de corrupção Quando se acaba com a impunidade, na verdade, se está prevenindo também atos futuros de corrupção